Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeozinho de Naruto Já ia falar Naruto OL Mobile, Naruto Online mano, é isso mesmo, de PC mano, de PC Então cara, o que é que acontece? Eu acho que já estamos aí no quinto ou sexto dia de conta E eu vim atualizar vocês aí sobre o que eu tenho feito na conta, o que eu melhorei, o que eu ganhei, etc, beleza? Mas antes de tudo, cara, quero estar pedindo licença aí pra você, meu amigo e minha amiga, que não for inscrito ainda no canal Cara, se inscreve aí, dá essa força, deixa aquele like bolado, gostosinho e verifica se você ativou o sininho, mano Porque o YouTube não está enviando notificação pra ninguém, beleza? Rumo aí a 5k, então sem mais delongas, partiu aí para o vídeo Então cara, o que é que eu vou atualizar vocês aqui? Eu já não me lembro bem, mano, acho que estamos aí no quinto ou sexto dia de conta Se não for mais, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar essa dúvida agora, cadê o pacote? Pacote, mano, sétimo dia de conta, já tem uma semana de conta, cara É isso mesmo que eu recolhi o pacote aqui, então eu errei É sete dias de conta aí, mano, então tipo assim, eu consegui estar atingindo aí 9.122k de força, beleza? Então tipo assim, deixa aí nos comentários se tá bom ou tá ruim pro nível 49, beleza? Galera, tem uma novidade também bem legal, cara, que eu acho Deixa esse cara mal chato, passa aí Eu fui sumonar, mano É, no nível 49 eu consegui obter 21 pergaminhos, mano 21 pergaminhos Eu sumonei aí É... Esses aí, eu sumonei, né? No caso, restou 9 pergaminhos, cara E o que que acontece? Eu consegui o Pen Ops! Desculpa, Pen não, desculpa, tava vendo a base o Pen também Eu consegui aí o Sasori, que eu estava querendo demais Eu consegui o Itachi, mano, e o Deidara Se você conhece alguma composição pra minha, que é dançarina, mano Pra minha mãe, que é dançarina Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, galera Que isso me ajuda bastante Eu tô sempre lendo, respondendo a todo mundo E absorvendo conhecimento e tirando a dúvida aí com vocês, meus inscritos Beleza, cara? Então dá essa força aí, tá bom? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês O que eu consegui, né? O Jinja, né? É... Eu consegui o Sasori Certo? Tá me... Pô, mano Cara, eu gosto muito do Sasori, mano Na moral Consegui tá colocando o meu Gara aí 4 estrelas Então, acho que tá legal É... Deixa eu ver o que mais Primeiro, vamos por etapa Vou dizer o que eu peguei aqui primeiro Consegui o Deidara Não sei o que fazer com o Deidara Não faço a mínima ideia De o que fazer com o Deidara E o Itachi, cara Era pra ser um personagem Top, 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 top Mas eu não achei ele Esse Itachi Nessa versão Top, 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 mano Então, tipo assim Posso tá errado Eu não sei muito aí Sobre o game Mas se você sabe Algo que eu possa fazer Com o Deidara E o Itachi Deixa aí nos comentários, mano Que vai estar me ajudando demais Beleza? Um salve também Pra galera do servidor S445, mano Relâmpago gêmeo Galera topzera demais Beleza? Então é isso, cara Consegui esses ninjas aí Agora eu vou estar mostrando Minha composição Eu tô sempre mostrando pra vocês, cara Porque às vezes pode ter algo de errado E você sempre me fala Pô, Marulio Isso tá errado Conserta isso E eu vou lá e conserto Beleza? Cala a boca, Mike Cala a boca O cachorro Aqui, mano É... Vamos lá Enfim, vamos lá A Renatinha, mano Deixei ela aqui Em primeira posição O Gai na segunda A Dançarina, mano Aqui em terceiro E deixei aí Em último O Sasori Beleza? Não... Pô, cara Eu gostaria muito De estar encaixando o Gaara Em alguma composição, mano Só que... Essa daqui deve ser bem legal Nós vamos estar testando agora Na... Na Arena, mano Pra ver se realmente dá certo Eu tô com status negativo na Arena Porque tava demais Eu falei Pô, mano Não acredito Eu tenho que sumonar alguém Pra tirar alguém bom Pra me subir nessa bagaça Aqui, mano Que tal o osso, mano? Então vamos lá, galera É... Deixa eu ver o que mais aqui Deixa eu... Não, esqueci o meu estrelas Deixa eu... Não, é Ela vai desenvolver Aí, no caso Os treinos, né Da galera Ah, tem até que o pai Aqui, mano Como é isso? Deixa eu... Deixa eu... O pai O gai O gaizinho Tá me chato Tá me salvando, mano Cancela legal O Sasori Dá pra pra comer? Não, acho que o Sasori Já foi Então... É isso Deixa eu ter que o pai Depois eu o ele Então Então é isso aí Em relação ao humor Cara Humor Eu deixei o do... Eu deixei no ataque, cara Do Sasori Não sei se está certo Mas se tiver errado Alguém me dá um toque aí Nos comentários Beleza? O do gai Eu vou upar o humor Também eu tenho que comprar Pegamento de humor A da Renatinha, mano Eu deixei... Da Renatinha Cadê a Renatinha? Renatinha também tem que upar E da Dançarina, mano Eu botei Nijutsu Mas não sei se está certo Tá nível 6 Eu vou tentar pelo menos Um dos principais que eu utilizo Colocar aí no nível 6 O do gairo Eu coloquei no 6 É, o do gairo Eu coloquei no 6 E coloquei defesa Eu acho que no meio do gairo Está certo Beleza? Então é isso, cara É... Em relação aqui... Deixa eu ver aqui Em equipamento, mano Equipamento O que que eu fiz, galera? Eu tentei deixar tudo É... Cara, eu sou um pincê, mano Não sei o que que acontece o meu Eu gosto de deixar tudo, mano Como é que eu posso dizer pra vocês? Tudo bem equilibrado Eu tenho uma visão, cara Tanto em jogo Quanto na minha vida Que tudo tem que ter um equilíbrio Tá ligado, mano? Eu acho assim Posso estar errado, mas... Não sei, mano Tem que dar certo uma hora Tudo que tem... Tudo tem que haver um equilíbrio, mano Tá ligado? É... Pra ficar... Pra ser... Pode ser justo Pros ambos os lados Tá ligado, mano? Tipo assim, então Eu deixei todos os níveis 47, ó Da... Da Sarina Do Sasori Da Renatinha E do Gaizinho Tá ligado, mano? Então, tipo assim Deixei tudo bem equilibradinho O evoluir O que que eu tô querendo fazer? Primeiro, eu quero deixar Tudo roxo no primeiro Tudo roxo no segundo Tudo roxo no terceiro Tudo roxo no quarto Essa é a minha meta, mano Eu vou seguindo devagarinho Nessa visão de jogo Espero que dê certo Beleza? Magatama Eu acho que eu tô indo bem também Se liga só Nas magatainhas Eu acho que eu tô indo bem Nas magatana, mano Tô tentando equilibrar O máximo possível Aquelas que sobraram ali Porque eu tô sem dinheiro, mano Então não dá pra fazer nada Por enquanto Então é isso, mano Eu tô tentando deixar Tudo bem equilibradinho Refino Eu só mexi Só um pouquinho Polimento Só um pouquinho também, mano Se liga só Eu mexi Só um pouquinho No refino Eu só dei Uma refinada Tá ligado? Então tem que estar Mexendo isso aqui O que acontece? Eu já tinha mexido O cara falou Pô, cara Agora que você fez isso Faz em todos Aí eu fui fazendo Devagarinho Devagarinho Botando tudo No nível 2 Beleza? Mas eu vou esperar Pra ter mais experiência Aqui Pra tá ajeitando Esse refino Polimento Fiz a mesma coisa Mexi Só um pouquinho Mano Não mexi Mais em nada Ó Mexi só um pouquinho Em cada um Só dei Um pulinho Em cada um Nem fiz mais nada Porque eu não tenho Muito conhecimento Então tipo assim Eu não sei o que fazer Aqui direito Então Eu dei Um pulinho E pronto Nada mais Tá ligado Pedra Não sei Pra que serve Isso aqui Então eu não vou mexer Então mano É isso aí Isso que eu fiz Na minha conta Em 7 dias Espero ter obtido Aí uma boa Quantidade de força E ter desenvolvido Aí os meus personagens Bem em 7 dias Deixem aí nos comentários Pra saber Se eu fui bem Ou não Lembrando que eu nunca Joguei Naruto Online Tô recebendo ajuda Aí da minha guilda E de vocês Cara Dos comentários Que eu tô sempre Seguindo aí Beleza Quero mandar também Um salve pro Levi O Levi me ajuda Bastante É um cara Que tá sempre No comentário Muito obrigado Levi Tamo junto Moleque O que mais Que eu quero ver Eu acho que é isso Agora vamos Tá testando na arena Esse bagulho Eu tô com um saldo Negativo Tô com um saldo Negativo Na arena Então tipo assim Vou tá testando Essa comp aí É Tô usando Essa comp E esse Estalento aqui Certo? Então vamos lá Mano Vamos pra prática Vamos pra prática Chega de teoria Mano Achou a lutinha Aqui mano E vamos tá testando Aí na prática Essa comp aqui Beleza? Vou estar iniciando aí Soltando o escudinho Da Renata Lembrando que Essa comp É muito chata Cara Ó O bagulhinho Já soltou ali Beleza O que que eu posso fazer Quem eu deveria Deitar primeiro Aqui mano É Vou ver mano Vamos ver quem Ele vai focar mais Aqui E eu vou cair Pra cima mano Mas eu Vamos ver Quem ele vai focar mais Dependendo de quem Ele focar mais Eu caio dentro Vamos ver aqui Deixa eu soltar aqui Lola Beleza Eu acho que eu vou focar O Gai Porque focou bonito O Gai mano Eu acho que eu vou focar O Gai Mas o que que eu vou ter Que fazer mano É Vou focar o Gai Vou focar o Gai Não tem Não tem outro jeito Outro jeito não Eu acho mais viável Focar o Gai Porque já Já tá mais baleado Então eu vou nele mano Vou nele Vou com tudo nele Antes que Ele me bagunça Eu vou tentar bagunçar ele Pelo minha Dançarina A compra dele É bem no argentino Tem muito controle Então eu tenho que Tem que tomar cuidado Tomar cuidado Espero conseguir deitar O Gai dele Vai ser muito bom Você deitar Vai ser menos um Para eu me preocupar Opa Consegui soltar Eso mano Top mano Consegui soltar Eso Eso Top 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 Pô mano Agora é partir Para o abraço Agora eu vou focar Deixa eu ver Deixa eu ver Quem ele vai mais focar Deixa eu soltar o escudinho Da Renatinha Poxa Ele foi bem Bem burrinho ali mano Ele focou o meu Sasori Podendo bloquear a Renatinha Deixa eu ver Quem ele vai focar Eu tento seguir A seguinte meta Se o personagem Focar um E arrancar uma quantidade De dano Eu vou nele Eu caio dentro dele Não sei se essa é a melhor Estratégia Mas eu estou tentando Fazer isso Ele focou o Iruka Eu vou cair dentro Do Iruka Vou cair dentro Do Iruka Já liberou ali Para eu soltar A Eso ali Do Sasori Então eu vou cair dentro Já que o Iruka Está sem Aquela paradinha De bloqueio Vou cair dentro Do Iruka E sempre liberando Também espaço Com aquele esconde Da dançarina Para não me atrapalhar Então é isso Pô cara Eu gosto muito Do Sasori Que ele se cura ainda Que toca Olha lá mano É isso Vou partir Para dentro Dele mesmo Legal que ele Dá paralisia Pô mano Sasori é muito top Cara Eu gostei muito Do Sasori Assim Eu acho que Para início de servidor Ele é bem OP Regaço Iruka Moleque Regaço Iruka Cara Gostei muito Eu estou com saldo Negativo Galera Porque Eu estava usando Gara Rinata Gai E a dançarina E tipo assim Mano Os caras estavam Me comendo Na arena Os caras estavam Me comendo Agora é a vez De eu rasgar Eles na arena Eu estou Aí mano Eu estou deitando Vários cash Aqui mano Na moral Vou até deixar No alto Eu trocar uma ideia Com vocês Eu estava tomando Muito pau Os cash Eu estava tomando Um monte Os caras estavam Me arregaçando Tipo assim mano Eu estava perdendo Direto 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 Eu falei Mano Não dá Eu tenho que fazer Alguma coisa Aí o que eu fiz Eu estava com 21 sumo Selamentos O que eu fiz mano O sumo O nome de 21 Tac 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 Saiu Deidado Eu falei Que merda Depois saiu Itachi Porra Não era o que eu queria No último mano Que eu falei Pô Só vou sumar Até aqui Saiu o Sassori E o Sassori Está me ajudando Demais Sassori Está muito top Está muito top Eu estou curtindo Muito ele Estou curtindo É isso aí mano Eu acho Vamos dar GG E ele não conseguiu Levar ninguém Não sei se isso conta Mais pontos Tipo assim Um exemplo Minha comp Ninguém morreu E eu consegui Levar todo mundo Ele não sei se isso somar Mais pontos No Naruto O IL Mobile Somava Vai ser insomável Mais pontos Ah não consegui Deitar ninguém Então toma Quatro pontos Mais ou menos Isso Está ligado Olha como é que o Iruca Fica rasgado No chão Fica deitadão Estilado Está estiladaço Vamos lá Cala logo Com isso aí Rapaz Que bagulho é louco Me dá minha vitória Ih rapaz Consegui levar Doce arena Nossa mano Fiquei no talo Fiquei no talo Rapaz Doce Até no coração Moleque Corte Cara Sassura é muito top Paralisia Veneno E ataque Hack É Ataque amplo Em área Ataque em área Ataque em área Mano Muito top Vitória aí E agora é a vez De eu regaçar Esses caras Na arena É isso mesmo Aí ganhei dois pontinhos Como vocês podem ver Eu estava com saldo Saldo negativo Então tipo assim Ainda estou com Menos dois Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixe seu like Se você não curtiu Deixe seu dislike E o motivo Por que não gostou Assim você me ajuda A melhorar Me aperfeiçoar E está sempre melhorando Conteúdo para vocês Beleza Tamo junto Um abraço Qualquer crítica Ou sugestão Deixe aí nos comentários Beleza E fui Tchau 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 Tchau